Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com muita saudade de todos, só que agora a gente tem que dar continuidade aos nossos estudos, certo? Então, vamos continuar com conteúdo de expressões numéricas, certo? Vocês vão acompanhar aí no livro de vocês a partir da página 63. Nessa página tem uma situação problema, aonde ele quer fazer uma doação de brinquedos, certo? Então, eu coloquei aqui a tabela com os brinquedos arrecadados na campanha. Aí temos aqui as turmas que vão doar os brinquedos, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano e nono ano. E a quantidade de brinquedos que cada turma vai doar. Sexto ano, 28, sétimo, 20, oitavo, 36 e o nono, 42. Essa quantidade de brinquedos foi igualmente distribuída entre três instituições. Quantos brinquedos foram doados para cada instituição? Então, esse problema aqui que a gente vai resolver. Para resolver essa questão, podemos escrever e resolver uma expressão numérica. Vamos primeiramente associar a quantidade de brinquedos arrecadados e depois dividir pelo total de instituições. Aí, cada turma que doou a quantidade de brinquedos, associamos e depois divide pelo total de instituições que foi três. Então, somando 28 mais 20 mais 36 mais 42 dá 126. Dividido por 3 dá 42. Então, cada instituição vai ficar com 42 brinquedos, certo? Nas expressões numéricas, temos que obedecer uma ordem de... para resolução, né? Resolvemos primeiro as multiplicações e divisões na ordem que aparecem. Em seguida, resolvemos as adições e subtrações também na ordem que aparecem. Eu vou colocar depois aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor essa parte. Caso a expressão numérica possua parênteses, isso aqui é muito importante, viu, gente? Parênteses, resolvemos inicialmente o que está dentro desses parênteses. Observem, aqui nesse primeiro exemplo. Eu vou transcrever esse primeiro exemplo aqui para o quadro e resolver junto com vocês. Então, lembram que eu falei que resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, primeiro vamos resolver essa multiplicação. 5 vezes 3 que dá 15. Mais 26 menos 12 que dá 14. Agora, resultamos em uma soma. 15 mais 14 que dá 29, certo? Agora, vamos para o segundo exemplo. Primeiramente, de novo, vamos resolver o que está dentro dos parênteses. Temos aqui uma soma. 45 mais 15 que dá 60, dividido por 10 menos 5 que vai dar 5. Agora sim, resolvemos a divisão. 60 dividido por 5 que dá 12, certo? Agora, o último exemplo. 9 mais 14 vezes 17 menos 8. Resolvemos primeiro a soma. 9 mais 14 que dá 23 vezes 17 menos 8 dá 9. Fazendo essa multiplicação aqui, 23 vezes 9 dá 207. Então, não esqueçam. Nas expressões numéricas, resolvemos primeiro o que está dentro dos parênteses e depois a gente resolve as outras operações que estão fora. E agora, pessoal, nesse exemplo, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver, certo? E eu vou resolver junto com vocês. Tentem aí. Calcule o valor numérico dessa expressão. 18 mais 3 vezes 2, dividido por 8 menos 2 vezes 2. Lembrem-se das regras para resolver a expressão. Primeiramente, resolvemos o que está dentro do parêntese e da operação que a gente resolve primeiro, certo? Vamos lá. Nesse primeiro parêntese. 18 mais 3 vezes 2. Como resolvemos primeiro a multiplicação, vamos repetir. 18 mais 3 vezes 2 que dá 6. Continua aqui dentro do parêntese, certo? Aí aqui, dividido por 8 menos 2 vezes 2. Resolver também primeiro a multiplicação. Vai ficar 8 menos 2 vezes 2 que dá 4. Agora sim. 18 mais 6, 24. Dividido por 8 menos 4 que dá 4. Agora sim, resolvemos a divisão. 24 dividido por 4 que dá 6. Ok? Aí, agora vocês vão resolver a atividade do livro, da página 64. Vamos tirar todas as dúvidas de vocês através do plantão de dúvidas, certo? E obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.